Espera um pouco, eu pesquisei direto na Amazon, em outros sites, como é que tem a Showcase 94? Calma aí, eu vou pesquisar de novo então. Não, não tem a Showcase 94 número 10. Calma aí, deixa eu ver em outro site também. Também não tem a Showcase 94 número 10. Calma aí, deixa eu ver em uma Comic Shop, eu acho que aí sim eu vou ter a informação correta. Blá, 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 my Comic Shop, ok, uhum. Também não tem, cara, vou ver em outro então. Things from out the road, blá, 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 blá. É, Showcase 94, 10, não, não tem. Ah, calma aí. Deixa eu ver direto no site da DC, né? DC Comics, Nightfall, Vol. 3, Night Tennis, ah, também não, porra. Mas que, eu acho que, tá na hora de eu cometer uma ilegalidade aqui. Ah, então o último encadenado tem sim a Showcase 94, número 10. Mas vai tomando! Então é o seguinte, meus amigos, parece aí que aquela melixinha que eu tinha feito sobre a queda do morcego não está tão correta, tendo em vista que eu peguei as informações direto de alguns sites sobre a composição do último encadenado da editora DC Comics lá em 2012, e parece que nem a própria DC Comics sabe passar as informações corretas sobre o que contém, o que não tem, o que tem nos encadenados dela. Pelo amor de Deus, né? Mas a culpa é toda minha, meus amigos. No momento que eu pensei em confiar numa empresa que investe nesse negócio aqui, enfim, eu realmente, eu deveria saber que eu não poderia confiar nela. Então, meus amigos, repassando aqui as informações em relação aos encadenados da Panini e da Igualmoz, e dizendo qual talvez seja a melhor configuração para você ter a queda do morcego quase completa, então vamos lá. E é a última vez, hein? A última vez que eu falo desse negócio, que isso estiver errado agora, ficou errado. E foi. Certo? Então, ok, meus amigos, se nós queremos ter a queda do morcego completa na língua portuguesa e assim por diante, quer dizer, quase completa, né? Porque nós não temos três edições que fazem parte do prelúdio lançado no Brasil, então vamos lá. A gente vai pegar a queda do morcego, o prelúdio da editora Egomoz, mais as edições Liga da Justiça e Batman nº 1, 2 e 4 da editora Abril, aí, né? Fechando essa parte do prelúdio. Aí, nós vamos pegar, então, Batman A Queda do Morcego, parte 1, e Batman A Cruzada, ou Nightfall, Night Crusade, da editora Panini, com toda a parte aí do morcego quebrado, quem comanda a noite, e A Cruzada com o Jampo Valley. Aí, nós vamos passar, então, para o cadernado Night Quest, parte 3 da editora Egomoz, que vem com A Busca, fechando direitinho aí o momento onde o Bruce Wayne volta a andar. E agora que as coisas mudam, porque antes eu dava a dica de pegar os encadenados da Egomoz para ter a coleção quase completa no finalzinho, né? Pois bem, desta vez, nós vamos apagar isso e vamos colocar aqui o terceiro encadenado, a editora Panini, que aí vem completo o final, inclusive com a Showcase 94-10, aí, que a porra da DC Comics diz que não tem nesse encadenado. Pau no seu cu, DC. Fechando, é exatamente a configuração mais completa que é a do morcego para você, meus amigos. A boa notícia é que nessa configuração você economiza um pouco mais, porque os encadenados da editora Egomoz são carinhos aí, né? E nessa coleção da editora Panini vem também o filho pródigo, então você já tem mais uma história para ler no finalzinho ali, né? E pronto, meus amigos, aí sim eu acredito que está tudo resolvido em relação a queda do morcego pela editora Panini, Egomoz e o cacete A4. Que eu acredito que dessa vez aí vai ficar até com um preço mais bacaninha em relação à configuração anterior que eu tinha mostrado naquele vídeo lá. Então aquele vídeo lá que eu fiz, ele até um certo ponto está correto, né? Mas quando essa parte final ali, Night Ends, então, encadenado da editora Panini tem sim o Showcase 94-10. Além disso, também o hobby número 7 também está no encadenado da Panini. Então se você pegar os três encadenados da Panini, um, dois, três, você vai ter a queda do morcego completa ali, mais filho pródigo. Só tendo que se preocupar então com a parte do prelúdio, que não está completa pela editora Egomoz, mas já é alguma coisa. E o encadenado ali do retorno do Bruce Wayne, né? Que é a busca. Então só precisa pegar dois encadenados da Egomoz aí pra fechar a brincadeira. Aí você tem quase tudo aí da queda do morcego, né? Lembrando que qualquer coisa investir, previdência, bolsa, aquelas coisas tipo que eu tinha dado a dica, talvez valha mais a pena, né? Então é isso, meus amigos. Agora eu gostaria que você trouxer a sua opinião aí se essa configuração da queda do morcego está melhor pra você, ou não, você preferir a anterior, né? Vai do seu coração também o que você quer pegar, hein, né? Não esteja com amarras em relação ao que você realmente quer. Traga seu comentário aqui embaixo, bem como curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho pra ser notificado nos vídeos. E é isso, vou ficando por aqui. Como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui! Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui! Legenda Adriana Zanotto